Segundo, os caminhos de acesso ao conhecimento de Deus Criado a imagem de Deus, chamado a conhecer e a amar a Deus, o homem que procura Deus descobre certos caminhos de acesso ao conhecimento de Deus. Também se lhe chama provas da existência de Deus, não no sentido das provas que as ciências naturais indagam, mas no de argumentos convergentes e convincentes que permitem chegar a verdadeiras certezas. Estes caminhos para atingir Deus têm como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana. O mundo A partir do movimento e do devir, da contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode chegar-se ao conhecimento de Deus, como origem e fim do universo. São Paulo afirma, a respeito dos pagãos, o que se pode conhecer de Deus foi manifesto para eles, porque Deus lhe manifestou. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu poder eterno e a sua divindade, tornam-se pelas suas obras visíveis à inteligência. Romanos 1, 19 a 20 E Santo Agostinho interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar, que se dilata e difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas estas realidades. Todas te respondem. Estás a ver como somos belas? A beleza delas é o seu testemunho de louvor. Confesse-o. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez, senão o belo, que não está sujeito à mudança? O homem Com a sua abertura à verdade e à beleza, com o seu sentido do bem moral, com a sua liberdade e a voz da sua consciência, com a sua ânsia de infinito e de felicidade, o homem interroga-se sobre a existência de Deus. Nestas aberturas, ele detecta sinais da sua alma espiritual, germe de eternidade que traz em si mesmo, irredutível à simples matéria, A sua alma só em Deus pode ter origem. O mundo e o homem atestam que não têm em si mesmos nem o seu primeiro princípio, nem o seu fim último, mas que participam do ser em si, sem princípio nem fim. Assim, por estes diversos caminhos, o homem pode ter acesso ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo, e a que todos chamam Deus. As faculdades do homem tornam-no capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Mas, para que o homem possa entrar na sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder receber com fé esta revelação. Todavia, as provas da existência de Deus podem dispor para a fé e ajudar a perceber que a fé não se opõe à razão humana. Terceiro, o conhecimento de Deus segundo a Igreja. A Santa Igreja, nossa mãe, atesta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. Sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade porque foi criado à imagem de Deus. Gênesis 1, 27 Nas condições históricas em que se encontra, o homem experimenta, no entanto, muitas dificuldades para chegar ao conhecimento de Deus só com as luzes da razão. Com efeito, para falar com simplicidade, apesar de a razão humana poder verdadeiramente pelas suas forças e luz naturais, chegar a um conhecimento verdadeiro e certo de um Deus pessoal que protege e governa o mundo pela sua providência, bem como de uma lei natural inscrita pelo Criador nas nossas almas, há, contudo, bastantes obstáculos que impedem esta mesma razão de usar eficazmente e com fruto o seu poder natural. Porque as verdades que dizem respeito a Deus e aos homens ultrapassam absolutamente a ordem das coisas sensíveis. E quando devem traduzir-se em atos e informar a vida, exigem que nos demos e renunciemos a nós próprios. O Espírito humano, para adquirir semelhantes verdades, sofre dificuldade da parte dos sentidos e da imaginação, bem como dos maus desejos nascidos do pecado original. Daí deriva que, em tais matérias, os homens se persuadem facilmente da falsidade ou, pelo menos, da incerteza das coisas que não desejariam fossem verdadeiras. É por isso que o homem tem necessidade de ser esclarecido pela revelação de Deus, não somente no que diz respeito ao que excede o seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que, de si, não são inacessíveis à razão, para que possam ser, no estado atual do gênero humano, conhecidas por todos sem dificuldade, com uma certeza firme e sem mistura de erro. e sem fins lucrativos e sem fins lucrativos deito sem fins lucrativos Amém.